Durante meia hora, os bombeiros tentaram reanimar a vítima mais grave do acidente, mas sem sucesso. O homem, identificado como Paulo Alexandre Cavalhais Escobar Filho, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A gente aplicou todos os nossos procedimentos e protocolos aqui na situação e o médico responsável acabou chegando à conclusão de que a gente não teria possibilidade de retornar. E aí a gente constatou o óbito. Esse trecho aqui da rua 87 com a rua 124 foi interditado recentemente para as obras do BRT. Foram colocados esses blocos de concreto, pesando cerca de 400 quilos cada um, para proibir o acesso de veículos até a Praça do Cruzeiro. O impacto da batida foi tão forte que quatro peças foram arrancadas e arremessadas a cerca de cinco metros do local do acidente. O barulho do impacto do carro na barreira de concreto assustou quem estava neste hospital, no setor sul da capital. O pessoal escutou o barulho e todo mundo veio para socorrer, né? O socorro foi muito rápido. Próximo ao local do acidente, existem placas informando sobre o desvio. Outras duas pessoas estavam no carro, que ficou parcialmente destruído. Elas foram levadas para o hospital conscientes. Uma equipe da Delegacia de Trânsito iniciou as investigações que podem apontar as causas do acidente. Imagens de câmeras de segurança da região podem ajudar os peritos. A suspeita é que o motorista que acabou morrendo estava em alta velocidade e, mesmo não sendo habilitado, estaria trabalhando como motorista de aplicativo. O veículo é um veículo locado e havia duas passageiras que estavam com ele. E, normalmente, o que a gente está vendo é que eles estão locando esses veículos para trabalharem de motoristas de aplicativo. Então, é um fator que a gente vai investigar também para ver se isso ocorreu, embora ele não seja habilitado. Três horas e meia depois do acidente, o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal.